Antes de iniciarmos o episódio 6 de Beberrena, eu preciso abrir um minúsculo debate aqui com vocês, porque nos comentários do episódio 5, que foi postado ontem, tava rolando um desentendimento, uma desinteligência a respeito de uma cena específica. Então, eu estou vindo aqui a... não sei se pra fazer uma errata, porque, sinceramente, eu não tenho certeza se eu errei, tá bom? Existe uma cena específica no episódio 5, onde é uma cena de sexo... Cena sexual... Eu não gosto de falar essa palavra, porque o cifrão fica amarelo na hora, lá no painel, mas tudo bem. Existe uma cena de amorzinho entre o Doni e a Marta, que algumas pessoas interpretaram que aquilo acontece na mente dele, e algumas pessoas interpretaram como que realmente aconteceu a batida na boca do sapo. Tá entendendo? Então, veja, na primeira vez que eu assisti, eu também achei que tinha acontecido apenas na cabeça do corno. Eu achei que ele estava imaginando, que ele estava pensando nela enquanto ele fazia amorzinho com a trans. Mas na segunda vez que eu assisti, eu tive a nítida sensação de que ele, de fato, foi atrás da Marta e descabelou o palhaço, tá bom? Como vocês estavam discutindo nos comentários, eu resolvi assistir de novo. Eu resolvi assistir uma terceira vez. E na minha terceira assistida, sinceramente, cara, eu continuo com a mesma opinião da segunda. Na terceira assistida, tu foi atrás da Marta pra perder... Cara, eu não posso fazer isso de jeito nenhum, porque eu sou um cara casado, extremamente, muito calmo agora. Minha fase terrível existiu, mas ela já passou. Não que eu não faria na minha fase de solteiro. Posso não me complicar? Voltando aqui pra minha conclusão, se você assistir de novo, e eu sugiro que você faça aí um tirateima, você que tá pensando, se foi imaginação, se realmente aconteceu, assista. Você vai perceber que não há nada no texto, nem na parte, né, escrita ou no diálogo do que tá acontecendo ali, que simplesmente te dê certeza nem de um, nem do outro. Ele pode ter imaginado, ele pode sim, mas as imagens confirmam mais a teoria de que ele foi lá e calacrou. Então, olha, está aberta a interpretação. A minha conclusão é que rolou um pimba na gorduchinha. Mas aí você pode tirar também, claro, as suas conclusões. A série, ela é ainda mais divertida por conta disso. Porque quando deixa essa abertura aí pra uma ou outra interpretação, na minha visão, o produto fica ainda mais complexo, tá? Com vocês, agora sim, o episódio 6. Meus irmãos do YouTube, eu falei pra vocês que os próximos episódios de Bebê Rena seriam tranquilos, mas olha, eu esqueci o quanto que esse aqui era dramático, tá? O episódio 6 está carregado de tensão, quase que pré-menstrual, tá carregado, tem até sangue aqui no meio. Já que falamos de menstruação... Ah, que nojo. E eu te peço novamente perdão, mas se prepare. Tem alguns momentos divertidos? Claro que tem, vai ter de tudo, tá bom? Trata-se de Bebê Rena, a série mais polêmica da Netflix dos últimos meses. Eu ia falar anos, mas teve Demmer, que também foi terrível. E a gente vai pro episódio 6, após a vinheta. Olha o que esse canto chegou falando agora, Jai. Mano, 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 me tira do pau. Muito bem, eu continuo sendo gig e agora estou com o Barros. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Barros ficou ausente aí no episódio 5, voltou no episódio 6, está preparado pra mais uma aventura, querido Barros. Vamos, dá-lhe pra não tomar-lhe. Então vem com a gente! Perfeitamente, então a gente sabe que a família, o pai e a mãe do Dona e Dan estão sendo ameaçados via telefone pela Marta, é uma situação ridícula, mas forçou ele a ter que ir até lá, né, a cidade natal dele, que é onde os pais residem, pra dar uma força, pra ver o que tá acontecendo e explicar que quem é esse diabo rechonchudo que apareceu na vida deles, da onde veio essa mulher, o que ela tá falando, por que ela tá ligando pra ameaçar os dois e coisa e tal. Ele chega na casa dos pais dele e ele já encontra a cena acontecendo. O pai dele tá no telefone brigando com a Marta, sua puta louca, não sei o que, não, um monte de palavrão. Ela grita de lá, ele grita de volta, vou te pegar, e ela fala, eu vou te pegar a 2X. É uma coisa de ameaça de louquinho, né? E eles ficam ali se discutindo, né, e falando muito palavrão, e o Doni percebe o quanto que a família dele, tanto a mãe quanto o pai, já estão ficando desgastados e foram inseridos aí nesse terremoto da Marta de tabela. Ele tá mal, tá tentando explicar pra eles o que tá acontecendo, da onde essa mulher surgiu e que ele não teve nada com ela até agora. Você sabe que ele deu um bimbão lá, ele empurrou a gorda, você sabe, né, não conta pra ninguém, tá bom? Ai, que eu não sei o que aconteceu, o telefone toca de novo, ele pega daqui que agora eu vou atender e eu resolvo essa merda. Ele sabe que é a Marta, ele pega o telefone e ele fala, alô, ela responde de lá, meu bebê rena, filho da puta, é você? Ele congela, mas ele caga de um jeito e não consegue nem responder, ele desliga, ele não consegue resolver. Eles chamam a polícia de tanto que é o nervoso que ele fica diante da mulher que ele se caga, porque ele sabe que ele tem o rabo preso com ela, inclusive acabou de dar-lhe uma bimbada, certo? Tudo que rolou, tudo que aconteceu, você já sabe. Não é só o rabo que tá preso, né? Não, tá igual aqueles dois cachorros que cruzavam, que ficavam no meio da rua, antigamente o pessoal ia jogar água, uma crueldade do caralho, os cachorros ficam desesperados, às vezes até estouram o pino. Não pode estourar o pino, eu nunca vi isso acontecendo, volta no assunto da série, ok? O policial chega, todo mundo percebe que o policial não tem muito recurso, não há nada que ele possa fazer de imediato, a gente tem que esperar, porque as coisas vão esfriar, não sei o que, não sei o que lá. Ele percebe a merda que a família dele está e ele sai dali sem resolver bosta nenhuma, ok? Ele já tem um plano, mas ele percebe que o pai tá cansado, a mãe tá cansada e a situação deve se estender, sabe-se lá até quando. Pra evitar que a situação continue sendo prolongada, ele decide ir atrás da Marta. Então, um belo dia, ele tá ali na coabzinha onde ela mora, a Judiação, que ela é uma pessoa incrível, porém bastante humilde, ele dá uma enquadrada nela, pega ela passando ali, que ele sabe qual é a rotina, qual é o rolezinho dela, e fala pra ela, Marta, o negócio é o seguinte, você é uma puta louca do caralho, isso eu já sei, mas para de ligar pros meus pais. Se você parar de ligar pros meus pais, eu vou te dar biscoito molhadinho todo dia, a hora que você quiser. Ela fala biscoito molhadinho, ele fala, você entendeu o que eu quis dizer. E hoje à noite você vai pro seu apartamento e você me manda uma mensagem a mais puta que você conseguir. Eu quero ler pornografia, eu quero ler absurdo, eu quero ler putaria, eu quero, ó, sexy hot. Você consegue mandar pra mim? Ela fala, eu vou mandar pra você, bebê rena, fica sossegado, que sujeira e imundice com sêmen é comigo mesmo. Tamo combinado? Tamo combinado, pode deixar que eu vou mandar. Ele sai dali, ó, a carinha dela falando, eu vou mandar, eu vou te mandar umas putarias muito loucas, você não tem noção do que eu sou capaz de escrever, eu digito tudo errado, mas eu sou puta, não tenho problema com, na cama eu me solto. É assim que tem que ser, dama na sociedade, puta na cama, perdão, esquece tudo que eu falei, volta aqui. Ela sai andando igual aquele robozinho, certo? Bonitinho, que a gente já viu ela fugindo. E eles têm um combinado aí, então, de mais tarde, ela digitar aí um conto erótico, algo do tipo, pra ele poder se divertir. É claro que o que ele tá tentando fazer aqui é forjar uma prova contra ela, porque ele acredita que se ela mandar uma mensagem extremamente absurda, ele mostra pra polícia e fala, ó, o negócio não parou. Ela continua me enchendo o saco, vocês sabem que ela é uma stalker condenada e tudo isso que está acontecendo. Só que o feitiço, ele vira contra o feiticeiro. Ele sai dali e logo em seguida ele acaba retornando à polícia e a agente social explica pra ele que, de fato, desde que ele começou a se comunicar com a Marta, a Marta tem tudo gravado, a Marta tem tudo registrado, tudo que aconteceu, aquela mensagem dele pedindo sexo anal, please. Lembra disso, não? Não foi ele que digitou, mas veio da fonte dele. Ele falando pra ela, me manda um biscoito molhadinho, um conto erótico que a gente... Ela tem tudo gravado e passou pra ele. Então a policial explica que a situação aqui pode virar a 180 graus, porque do lado dela, ela também tem como se defender. E se ele fez o que ele fez, ele tá instigando, ele tá indo atrás, ele tá incentivando, então quem pode ser o criminoso dessa situação é ele. E ele fala, mas sou eu? E a policial fala pra ele, mas é você, porque você é um corno tarado também. Ó lá, a polícia acabou de vir aqui, parará, papá, toma cuidado comigo, porque eu gravo tudo. A Marta explica pra ele que ela tá em pé de igualdade. Eles vão ter uma disputa judicial, porque ela também tá preparada, e inclusive, a Marta é advogada. Não se esqueça desse detalhe, que é sinistro. A Terry tá com medo da situação. Ela não sabe que ele foi lá e deu uma empurrada na geladeira, com todo o respeito. Mas ela tá preocupada com a situação, porque ela tem redes sociais, a gorda vive se manifestando, e ela tá com medo do que possa acontecer. O corno fala pra ela que ela não precisa se preocupar, e se ela tiver com medo, é só dar um tempo das redes sociais. Ele meio que aconselha a mulher dele a se esconder da gorda. É basicamente isso que ele sugere. E é neste momento aqui, eu falei no episódio passado, que eles já tinham tido a conversa, mas foi essa aqui a conversa. É aqui que ela fala pra ele e você gosta disso. Você não resolve essa coisa da gorda, porque você tem esse relacionamento de dependência com ela. Você usa esta gordinha como se fosse uma droga. Você fuma a lapelota. É isso que você tá fazendo. Então você pega essa bolotinha e você gosta do que ela te dá. Existe uma troca. Então você não consegue se livrar dela de uma vez por todas. Porque você é um filho da puta, você é um corno e você tá expulso daqui. A trans bota ele pra rua também. Ninguém quer esse cara. Ele é um dejeto. Ele volta pro apartamento dos amiguinhos, lá onde de noite é um puteiro. A vida dele volta a se tornar um inferno. Certo dia, a Marta entra no boteco toda orgulhosa, que ela acha que ela tá arrasando. E ela tá mesmo. Dessa vez ela tá por cima da carniça. Ela tá se dando bem, né? Ela tá em pé de igualdade com ele, inclusive diante da justiça. Ele vê ela entrando e fala, você não pode entrar aqui no bar. Ela fala, então me tira se você é macho. Quero ver você me tirar daqui. Senta no balcão, faz amizade com outro aleatório que tá ali. Um puta cara nada a ver, tá ligado? Um cara, um puta trouxão, que tá ali tomando uma água, uma cerveja, não tenho certeza. E aí ela fazendo amizade ali com o cara, o Doni trabalhando no balcão, ignorando os dois. Ela fala pro carinha, pra esse bosta aleatório aí, você quer ver uma coisa muito sem graça? Digita aí no YouTube, Doni Dan, e o nome das piadas horrorosas que ele fazia no meio da carreira. Ela começa a mostrar vídeos antigos dele pra constranger ele na frente desse aleatório. Uma tentativa de bullying clássico, né? Olha como esse balconista é um bosta. Tipo isso, sabe? Olha, olha como ele é um merda, tá vendo? Olha o que ele fazia, olha os vídeos que ele gravava, olha. Olha esse cara que bosta que ele é. E ele tá ali trabalhando e tal. Uma hora ele fica pistola, né? Porque os dois estão ali tirando o sarro dele, ó. Ele já não aguenta mais o papo furado dos dois no balcão. E ele fala pro cara, então faz o seguinte, mano. Em vez de digitar isso aí no YouTube, entra no Google e escreve assim, ó. Marta Scott, serial stalker, profissional condenada por perseguir um político e inclusive ameaçar criança. Digita aí Marta Scott, puta louca, stalker condenada, filha da puta ameaçadora, de crianças. E isso gigante? A Marta fica louca, ela pula na cabeça dele. Quebra um copo na cabeça dele, afunda os dois olhos dele. Filho da puta! O que você tá falando de mim? Corno desgraçado. A briga vira, é... física. Não é mais só falação. Ela pula pra cima dele igual ela pulou pra cima da Terry. Ela quebra um copo, enfia os dedos no olho dele. Ele dá um murro de homem na cara dela, malandro. Ele dá um muqueta. Ó, ele largou a muqueta de mão fechada. Muqueta de mão fechada na cara da gorda, cara. Ele dá um direitão assim, encaixado, tá ligado? Cata gostoso no olho e ela... Ai! É um barraco, porra, nível Mairiporã, com todo o respeito. Já vi coisas incríveis aqui nas ruas da cidade, mas esse episódio aqui não deixa barato, isso aqui não fica pra trás, tá? Ele tá... Ó lá, ela acabou de tomar um murro. Isso. Ela acabou de tomar um murro na testa e ela ainda tá xingando. Seu filho da puta. Os caras botam ela pra fora. É um barraco desgraçado, uma pobreza intelectual absurda. Ele tá sangrando na pia, porque, afinal de contas, ela estourou um copo na cabeça dele nesse minuto, né? Ele tá pensando em tudo. Ele fala, olha o que eu virei, cara. Olha a merda que eu virei, né? Como que eu botei essa senhora na minha vida e olha o transtorno que ela tá me causando. Eu tô aqui, devia estar trabalhando. Essa mulher entrou aqui, me humilhou, eu tentei revidar, ela me quebrou um copo na cara. Essa é minha vida. Mas eu tenho que sair daqui, eu preciso continuar. Os caras explicam, os donos do boteco explicam pra ele. A situação tá difícil. Eu não sei se vai dar pra continuar. Ele sai dali e ele tem os campeonatinhos de stand-up dele, que é normalmente aonde ele esmirilha. E ele decide não parar. Ele decide seguir com a rotina, mesmo com a cara sangrando, ele bota o terno e ele vai se apresentar. Você percebe que ele tá a um milímetro de desmoronar. Porque agora o pai e a mãe dele estão sendo ameaçados. A gorda faz o que quer com ele, quebra copo na cara. Você já viu a situação medíocre que ele, né? Conseguiu se enfiar. A mulher da vida dele, que era trans, botou-lhe um pé no cu e mandou ele pra rua. E, inclusive, ele sentiu que foi definitivo, tá? Ele sentiu que aquela porta ali não consegue abrir mais. Mas ele decide seguir com a rotina e o sonho de ser humorista, mesmo estando tão perto de desabar. E nesse dia aqui, esse é o dia que vai mudar a vida dele pra sempre. Num sentido que eu não sei se é positivo, mas que vai levar tudo pra um outro patamar. Ele tá no camarim, ele lava o rosto e ele decide que, sim, ele deve se apresentar. Ele vai pro palco, ele tenta fazer meia dúzia de piadas, mas ele tá completamente destruído por dentro. Ele não tem clima. A atmosfera é horrorosa. Ele não consegue conectar nada. É provavelmente o pior show da vida dele. Ele tenta, ele usa os brinquedinhos que ele tem na mala. Ele se esforça, mas hoje não é um dia de fazer graça. Hoje não é um dia de dar risada. Ele se senta na banqueta que tá em cima do palco e começa a desabafar. E no meio desse desabafo, ele explica como é que ele ficou com essa marca na cara. Que ele tá sendo perseguido por uma gordinha maravilhosa assim, assim. Mas que esse não é o grande problema da vida dele. O problema da vida dele é o abuso sexual que ele sofreu de um cara, diretor de uma série tal, que trabalha na emissora tal e piririmpompom. E olha como é que a minha vida ficou agora. Porque depois que eu passei por todo esse abuso, por uma situação de estruncho, afinal de contas ele foi estrunchado, ó. Ele tá chorando, né? Ele tá contando no microfone tudo isso que aconteceu na vida dele. Tá rindo de nervoso. E ele explica, ó. A galera completamente em choque, né? Diante das informações que ele tá passando. Ele fala que depois desse abuso que ele sofreu, ele se transformou nessa ferida aberta. E inclusive ele usa, eu não vou acertar palavra por palavra, mas o termo é mais ou menos isso. Depois do abuso sexual que eu sofri, eu me transformei numa ferida aberta que atrai todo tipo de maluco querendo vir cheirar. Nesse sentido, ele tá comparando a Marta, porque de fato ele tá tão quebrado que ele virou um para-raio de maluco. Entendeu? Então os loucos sentem a atração pela desgraça dele e acabam se aproximando. E ele, como tá completamente arrombado, em todos os sentidos, ele abraça. Ele acolhe essas pessoas que vêm aí pra cheirar e se viciar na desgraça dele. Sacou? É uma apresentação muito triste, é muito deprê. Esse é o último frame, porque ele ainda tenta fazer uma piadinha, uma piadeca, antes do episódio encerrar. No próximo episódio, a gente vai descobrir que enquanto ele ofereceu aí todo esse desabafo pra plateia, havia uma pessoa gravando. E essa gravação vai pra internet. Então toda a denúncia que ele fez vai pro YouTube. E isso certamente vai trazer consequências. Mas o jeito que esse episódio acaba você percebe que ele é um homem destruído. Tudo bem que ele acabou de desabafar, mas a gente ainda não sabe as consequências que esse desabafo terá. Clica no gostinha, deixa um comentário bem bonito, se possível. Me fala o que você tá achando. Tamo na reta final. Próximo episódio é o último episódio de Beberrena, minha série favorita do ano de 2024 até agora. É capaz que, apesar de que acabou de chegar no catálogo da Apple, tive mais uma série chamada Matéria Escura, Dark Matter. Não assisti ainda, mas eu te trago informações sobre isso em breve, tá bom? Por enquanto, vamos focar no Beberrena. Vamos agradecer o Barros por mais um vídeo. Tamo junto e até o próximo episódio. E vamos estudar inglês. Com o método B-Way do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos lá.